Alô pessoal, estamos aqui, web rádio, sintonia legal, nosso amigo aí, que mandou aqui, pediu, é o locutor lá, o Passarinho Góes, tá cantando aí, com forró, Passarinho Góes e forró de outro do jeito, tá aí, todo dia vindo os ineptos aqui, viu pessoal, quero falar da minha amiga Virginia Lully, do Encantado 3, viu pessoal, essa aqui é a nossa madrinha do canal, a filhada do Gato Carreira, todo dia está aqui, hein, é a nossa madrinha do canal, e o canal dela Trapinhas Tube também, vou deixar aí, na descrição, Caône na estrada também, pessoal, essa é a nossa amiga aqui, gente finíssima, a Caône, Caône na estrada, primeiro CD dela, 10 músicas, show de bola, vamos pegar aqui o busão do, da rádio, da web rádio, sintonia legal, vamos ligar o bicho aqui, pessoal, que é assim, deixa eu ligar aqui o bicho, fechou a porta, fechou a porta, já ligou o bicho, estamos aqui nesse hotel, vamos saindo aqui, aqui, olha o carro lá atrás, calando, olha o carro aí atrás, beleza, vamos saindo aqui de Caruaru, e vamos lá para a cidade de Maceió, isso aí, vamos embora, saímos aqui desse hotel aqui, fomos fazer show aqui com a caravana do, da web rádio, vou tirar uma foto aqui, bacana, web rádio, sintonia legal, com o passarinho voz, esse camarada aí, ó, daí, ó, locutor da rádio lá, pediu para a gente aí no canal, a gente faz, isso aí, vamos em frente, pessoal, depois eu deixo, ó, na descrição aí, ó, a rádio dele aí, tá, a web rádio dele aí, isso aí, pessoal, se você tiver uma rádio aí, tiver legal aí, tiver uma foto legal, tiver uma mixagem aí também, da rádio, né, tem uma mixagem aí, tal, para falar da rádio, tal, e umas fotos legal, eu faço, já fiz aí do, do Bonatti e do Juninho, a rádio, lá de, da Baixada La Santista, segura aí, meu irmão, da Baixada Santista, já fiz lá, um busão para eles lá, Bonatti e do Juninho, uma rádio muito boa, lá da São Paulo, né, e aqui a gente faz sim, viu, pessoal, é só você mandar as coisas que tem, que precisa, né, uma foto bacana, vambora, na web rádio, sintonia legal, passarinho, voz, cantando aí, forró, de outro jeito, vamos lá, vídeo curtinho, né, que no mapa um pouco mais antigo que a gente tem aqui, mas é o mapa que eu tenho do Nordeste, né, pessoal, vamos lá, a rádio do Nordeste, ou cantora do Nordeste, eu gosto de fazer na rádio dele, no lugar, no local dele, né, passa aí, vambora, show de bola, mostrar o busão por fora aqui, né, nosso ônibus 8x2, show de bola aí, duplo deck, dois pisos, pessoal, tá aí, vambora, sintonia legal, web rádio, sintonia legal, o que faz a sua cabeça, vambora, tirando foto aqui, ó, pessoal, Maceió, Recife, essas fotos vai tudo para o nosso resumão, viu, show de slides, tirar, tem que ter uma câmera, drone aqui, bacana, show de bola, novinha, vai no chão, bacana, vamos voltar lá, isso aí, todo dia vídeos inéditos aqui, viu, pessoal, nosso canal aqui, 7 horas da manhã já tem vídeos vídeos aí, só queremos que você se inscreva no nosso canal, web rádio, sintonia legal, show de, show de sintonia aí, show de rádio, isso aí, pessoal, ligar um pouco o microfone e vem alguém falando aí, na, vendendo melancia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal aí, vendendo seus ovos aí, vendendo seu que, melancia, sei lá. Tô num som alto da pô, pelo amor de Deus. E ali dá pra vender lá, dá pra estudar na lua, pelo amor de Deus, o som do cara tá alto. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aí também, aí, pra você que precisa de uma foto bacana, aí. O AD Studio, viu? AD Studio é o cara que faz umas fotos bacanas demais, aí, viu, pessoal? Vocês precisando de uma foto aí, você que é artista, aí, que é cantor, tem banda, vou deixar na descrição aí, tá? Quem quiser participar também da nossa turma lá do grupo, é só chegar junto lá. Grupo terceiro turno. Grupo aí de simulação, hein? Estamos chegando em Maceió, aí, pessoal. Foto aqui, pô. Tirar uma foto bacana aqui, parada no farol. Isso aí, show de bola, hein? Passarinho Góis aí, com a ocultura aí, com a sua web rádio. Sintonia legal. Vamos lá direto aí. Isso aí. Que legal, vamos embora. Estamos chegando, estamos chegando. Pessoal da Itapê, menina aí, na frente. Então, isso aí, pessoal. Já que é pra frescar, a gente fresca, vai. Já que é pra frescar, vamos embora. Que bacana. Estamos chegando aqui no hotel. Vou deixar na descrição aí, pra vocês aí, a web rádio aí. Meu passarinho Góis aí. É isso aí, pessoal. Todo dia, vídeo de nerd, hein? Não deixe de se inscrever aí. Dá seu like aí. Bacana. Se der 500 visualizações, eu faço a carreta aí da web sintonia legal, viu? Estacionando aqui nesse hotel aqui, em Maceió, pessoal. Já deixou aí da caravana da web rádio sintonia legal. Cheio de bola, tá? Isso aí é pra vocês curtirem aí a rádio aí do passarinho Góis. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Suzeira curtinho. Vocês compartilhando nas redes sociais aí, dando 500, a gente faz uma carreta aí, tá? Agradecendo a todos vocês aí. Um abraço aí. Fui. Parabéns sua, papai! Parabéns sua, papai!